A pessoa já chega com o quê? Cinto na mão pra mostrar pra vocês. Por quê? Vocês estão perguntando o meu cinto. Isso aqui é um trio, gente. Quando eu comprei, veio um marrom, essa cor off e o preto. E não tem, mas já esgotou. Aí eu achei isso aqui, ó, muito similar. Olha que lindo esse cinto, gente, a fivela. É diferente uma da outra. Aí o é marrom e o outro é o offzinho, ó. Que também funcionaria do mesmo jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O offzinho, ó. Ficaria até mais da cor da calça. O cinto eu puxei mais pra cor da bolsa. Enfim, eu vou colocar o link pra vocês. O provador de hoje vai ser mais rapidinho, o Express. Mas tem muita coisa bacana, gente. Quem me acompanha aqui um tempinho sabe que toda quinta-feira eu tô aqui na Rene gravando com a loja fechada. Provador de hoje o Express. Eu não poderia deixar de falar, mostrar pra vocês as novidades que tem. E aproveitar também o cupom que tá liberado aí no aplicativo. Que é o Fran App. 10% off, acima de R$199. Agora vamos começar. Gente, até com o cabelo. Não ficou tão ruim, não, ó. Tá vendo? Tá meio assim, alvoroçado. Mas é o que eu tenho pra hoje. Porque mais tarde eu vou fazer um babyzinho. Um babyliz pra poder apresentar a live pra vocês, né, gente? Agora chega de blá, blá, blá. Vamos mostrar os looks, porque eu sei que vocês estão ansiosos aí pra ver as novidades. Tavam esperando eu começar com o lookzinho de inverno, né, gente? Mas não! Tá fazendo calor ainda nesse Rio de Janeiro. Em muitas regiões, né, do nosso Brasilzão. E olha isso, gente. Essa camisa maravilhosa. Com mixes de estampa. Na verdade é um mix de listra. Esse tom de azul. Tá muito easy, chique, gente. Essa tendência que tá fortíssima. Eu peguei o tamanho M. Algodão. Maravilhosa. Fresca. Olha isso, gente. A gola com lixa aqui na parte de trás. Bem até a metade. Eu amo essas peças diferentes, tá? Aí eu coloquei com uma bermudinha. Que é um veludinho cotelê. Gente, olha o tanto que essa bermuda vestiu bem. Tamanho 44, tá? Ambas as peças lá da Marfino. Olha o meu meio laço. Vocês sabem que eu amo meio laço. Acho que fica mais bonito, gente, do que aquele laço. Aí eu fiz aquela brincadeirinha de colocar uma barra pra dentro. E assim, gente. A camisa você pode colocar com uma blusa também por baixo. E deixar ela aberta. Usando como uma terceira peça, tá? Aí eu peguei essa bolsa marronzinha. E usei ela aqui crossbody. Tá vendo? Ela transpassadinha. Ela tem essa corrente dourada. E olha aqui o trabalho, gente, nela. Cabe celular. Cabe bastante coisa, inclusive. E eu amei. Porque eu peguei aquela sandalinha também. Muito gringa. Marrom, tamanho 38, tá, gente? Ó. Tá super no hype essa sandalinha. E assim ficou um look chique. Easy, chique, fácil. Deixa eu mostrar a parte de trás. Olha que lindo. E se você quiser tirar essa faixa e usar um cintinho, até mesmo aqueles outros, dá, tá, gente? Porque ela sai. Amei. Gostaram desse primeiro look? Olha o óculos, gente. Marronzinho pra combinar. Eu adorei isso aqui. Tivemos uma pequena mudança aqui. Agora usei a camisa como terceira peça. Ribaninha na parte de baixo, na cor off. Essa daqui é tamanho M, tá, gente? Tirei a faixa e coloquei um cintinho. E olha isso. No mesmo mood, easy, chique. Só que mudando aqui o look, né, gente? Ó. Já mudou completamente. Daria pra usar um tênizinho. Eu gosto também. Pra ficar mais despojado, descolado. Ou até mesmo uma sandalinha mais alta, olha. Um saltinho bloco. Amei, gente. Vocês gostaram? A blusa, eu já falei, tamanho M, né? A bermudinha 44 e a blusa M. Gente, amei, amei. Como as peças são super versáteis, continuei com a ribana pra mostrar pra vocês essa coisa mais... Gente, marfino, tá? Simplesmente incrível. Olha esse conjunto que perfeito. Colete. Que depois você vai usar com outras produções, né? Aquela terceira peça, gente, coringa pra ter no guarda-roupa. E olha esse tom. Perfeito também. Dá pra fazer várias combinações com essa cor. É um fende, sabe, gente? Um marronzinho, puxando pro bege. Lindo. Totalmente alfaiatado, ó. Olha aqui a lateral dele. E olha essa saia cargo. Eu tô completamente apaixonada por ela, gente. Ela tem essa fenda na frente. Dois bolsos na lateral, né? Cintura alta e bolso em alfaiataria, gente. Olha isso. Coloquei com tênizinho pra ficar descolado. Super estiloso e high-low. Agora, peraí. Gente, olha isso. Olha essa bolsinha que fofa. Tem ela preta. Vocês têm noção? Vamos aos tamanhos que eu sei que vocês vão me perguntar. Achei a modelagem do colete grande, tá, gente? Então, o ideal aqui, pra eu que costumo usar M, eu peguei o P, preço R$159,90. E eu achei que ficou bom. Dá até pra usar fechadinho, ó. Aqui eu usei a bolsinha, assim, transpassada, mas dá pra usar também de ombrinho. Olha que fofa, gente. Olha que coisa mais linda. A saia, tamanho M, preço R$179,90. E aí, o que vocês acharam? Gente, o tênis é novidade também aqui na Rênia. Olha o salto dele. Ele é lá da Via Marte. Tem esse detalhezinho preto na parte de trás. Mega confortável. Tô usando o tamanho 38 e calçou certinho, tá, gente? O tamanho tá normal. E aí, gostaram, gente? Hoje eu tô muito mulher chique, fina, elegante, chique. Tô amando. Faltou um óculos aqui pra arrematar este look. Que é da Cortelli. Achei ela lindíssima, tá, gente? Ó, é um PU. Pra quem não sabe, PU é poliuretano, tá? Que é uma... É imitou o couro sintético. Mas assim, a qualidade tá muito boa. Eu tenho peças, assim, que tem três anos, gente. Sério. Dou uma hidratada nelas com hidratante de corpo, corporal normal. Que super funciona também. E o segredo é não guardar ela dobrada, sabe? Deixar ela no cabide direitinho. Essa daqui é tamanho M. É novidade aqui na Cortelli. E aquele item... Aquela peça-chave, né? Essencial também pra ter no guarda-roupa. Olha essa bolsa. Não, gente. As bolsas estão muito chiques aqui da Rene. Você pode usar assim, né? Segurando de mãozinha. Mas ela vem com a alça, ó. Se você quiser usar aí de ombrinho ou transpassada também. E eu amei esse look, gente. Ó, o detalhe preto ali do tênis. Também fez toda a diferença aqui na produção total do look. Deixa eu colocar a blusinha preta só pra vocês verem, tá? Olha aí, gente. A pretinha. Bem confortável. Malha retilínea. Eu amo muito Moscouti. Por quê, gente? Além dela ser super estilosa, pra quem tem quadril largo que nem eu, dá super equilibrada. Ó, tá vendo? No volume que tem aqui. Então fica tudo bonitinho no lugar. Olha essa bolsinha também. Muito vibe Chanel, gente. Olha. Não. Em matelacê, com corrente. Dá pra usar ela também transpassadinha. Porque aqui a alcinha dela tá com duas voltas ali pra usar ela assim mais curtinha, ó. Mais tipo chiquizinha. Vocês concordam comigo que dá pra usar aqui também uma sandália de salto bloco alto, sandália de salto fino, um outro modelo de sandália, um escarpão também, ou até mesmo um loafer, gente, que é um mocassin, que vai ficar assim super estiloso. Jaqueta também preta. Na tons neutros praticamente combina com tudo. E eu amei também essa construção do look. Gente, eu me senti magérrima com este look. Olha esse body, gente. Que coisa mais maravilhosa. Ele é lindo. Claro que eu vou usar com sutiã preto. Hoje eu tô com sutiã bege. Ele é perfeito, gente. É naquela malha gostosa. Sabe? Geladinha aqui no amarrota. E tá uma vibe assim bem noite esse look com essa calça aqui. Deixa a gente assim slim, gente. Com bolso cargo, que é super tendência. Tá muito em alta. E aí deixa eu mostrar pra vocês essa coisa mais linda. Peraí, vem de perto, gente. Pra eu não passar a vontade sozinha. Olha que coisa mais fofa. Dá vontade de ter tudo. Coloquei com a sandália, né? Aquela de salto bloco que eu tenho. Eu sempre falo pra vocês. Porque olha aqui, ó. Gente, deixa a gente com uma postura confortável. E um look noite pronto. Não que eu usaria de dia, tá, gente? Olha isso. Olha essa calça. Qual o tamanho que eu peguei, gente? Vamos ver. Tamanho 42. 42, 42. O body tamanho M. Afra, mas eu não quero usar calça. Quero usar uma outra peça. Olha isso daqui, gente. Esse short sai alfaiatado. Que coisa mais linda. Ai, parece até um macaquinho. Uma sainha. Ou um blazer com cinto. Mas é um shortinho por baixo. Que vestiu super bem. Da Collection. R$199,90. Olha isso na parte de trás, gente. Com o salto. Ficou perfeito, né? Bem noite. Agora, outra novidade. Olha essa bolsinha com chevron, gente. Ela é retangular. Eu botei ela porque ela é estampadinha. Como eu tô com o look todo preto. A estampa fez toda a diferença aqui, tá? E é isso, gente. Acho que eu já falei o tamanho. 42 do short saia. Tem um detalhe com bolso e lapela aqui. Não, ele tá lindo. Amei. A sandalinha continua. Mais uma novidade. E a gente fica como? Cada novidade que a gente coloca no corpo. Cada lookinho, gente. A gente quer levar pra casa. Porque isso aqui é tá coisa mais linda. Olha como é que desenhou o corpo e alongou. Porque esse detalhe que tem aqui, gente. É uma estampa P&B, né? Clássico. Que nunca sai de moda. O tecido é aquele... É um tricôzinho. Uma malha retilhinha. Que não marcou nada. Cintura alta. Super valorizou aqui a silhueta. E é um modelinho jogger, tá vendo? Que ela vai afunilando ali na parte de baixo. E dá uma... Uma fechadinha. Tem bolso. Gente, coisa massa. Linda. E olha o crópede. Esse aqui que eu peguei foi tamanho M. A calça tamanho M também. E joguei a jaquetinha por cima. Se quiser usar com coturno também dá. Com uma bota. Fica ótimo. Mesma bolsinha. Só que eu quis fazer uma proposta mais noite. Com a sandália alta, gente. Essa sandália, ela dá praticamente com tudo, né? Deixa eu mostrar pra vocês mais detalhes aqui, ó. O tamanho M ficou ótimo. Eu tô com sutiã. Tomara que caia, tá? Parte de trás. Não, gente. O que é esse conjunto? Tá perfeito. Ai, eu amei com a jaqueta, bolsinha, o look. Com certeza vai pro carrinho. Porque eu tô apaixonada por ele. E, gente, hoje o provador foi bem rapidinho, tá? Eu já finalizei. Porque vocês sabem que hoje eu tenho a live com a Yukon também. Então, eu tenho que correr pra casa pra finalizar. Ajeitar tudo lá bonitinho pra vocês. E vai ter mais conteúdos aqui. Mais looks. Então, é isso, gente. Gente, aproveitem o cupom que tá valendo em todo o aplicativo da Rene. 10% acima de R$199. O cupom é o FRANAPP, tá, gente? Vocês podem ir através dos links, pelos destaques. Por falar destaque, eu vou deixar salvo esse provador de hoje, Express, rapidinho pra vocês. Beleza? Então, o cupom FRANAPP acima de R$199. Vocês têm 10%. Muito obrigada pela companhia de sempre. Beijo. Fui! Fui!